Armadura de distribuição em lajes unidirecionais, lajes treliçadas. Olá, engenheiro Daniel Arruda aqui e hoje nós vamos falar sobre qual armadura a gente tem que usar na capa de concreto das lajes. Qual armadura eu posso colocar no meu projeto? Qual armadura eu vou utilizar na concretagem? Antes da gente iniciar, é muito importante e simples de saber do que estamos falando. A armadura de distribuição, como eu já disse, ela vai na capa. Quando eu falo armadura principal ou armadura positiva, é essa armadura que fica dentro da vigota. A armadura positiva, essa da vigota, é feita a partir do cálculo da própria laje. Neste exemplo aqui, essa planilha permite o cálculo de lajes. Eu vou deixar aqui no link da descrição, se você quiser adquirir. Ela te informa qual armadura que você tem que ter lá na vigota. Neste caso aqui são duas barras de 10 que a gente coloca dentro da vigota. Essa armadura geralmente já vem na vigota ou quando não é possível, você adiciona ela em obra. Coloca a vigota no lugar e vai adicionar essas barras adicionais. Aqui são duas barras de 3 oitavos. A armadura que nós estamos falando nesse vídeo é a armadura de distribuição. E para saber qual armadura a gente vai utilizar, a gente vai ter que usar a NBR 14860 e lajes unidirecionais, tanto para a laje treliçada, que é essa que nós vimos, como para lajes protendidas, que tem sido muito utilizadas devido a sua vantagem em relação aos vãos. Para ambos os casos, a NBR faz uma única prescrição. Armadura de distribuição deve haver uma armadura de distribuição colocada na capa do concreto com seção no mínimo de 0,9 cm para CA 25 aço ou 0,6 para CA 50, CA 60. O que quer dizer isso? Quando eu tenho telas, aquelas telas eletrosoldadas, eu vou usar uma área de aço menor que é de 0,6 cm² por metro. Isso quer dizer que eu posso colocar uma tela Q63. Tela Q63 quer dizer que ela tem 0,63 cm² para cada metro. Ela dá exatamente 3 barras de 5 mm a cada 33 cm aproximadamente. Quando eu utilizo CA 25, eu pessoalmente nunca vi CA 25 sendo utilizado com barras de aço, você tem que utilizar pelo menos 0,9 cm² por metro. Essa NBR também eu vou deixar aqui no link da descrição. Se você quiser baixar para a consulta, vai estar aqui embaixo. Aproveitando, se você gostou desse tipo de conteúdo, não se esquece de deixar aqui o seu gostei. E a gente se vê no próximo vídeo.